Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, Mas disse adeus e vi cair no chão todos os sonhos meus E disse adeus às ilusões também e aos sonhos meus. Eu disse adeus e vi o mundo inteiro desabar em mim, Queria ser feliz e acabei assim, Me condenando até recordações, recordações. Eu disse adeus e vi o mundo inteiro desabar em mim, Que é a vida e eu acreditei que eu acreditei, Que é a vida e eu acreditei, Que é a vida e eu acreditei, Que é a vida e eu acreditei, Vai ser tão triste olhar sozinho Tudo, tudo que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus naquela hora Pra não chorar depois Eu disse adeus Nem mesmo eu acreditei Mas disse adeus Pisei as ilusões e até os sonhos meus E veio por ano e mesmo assim Eu disse adeus Eu disse adeus Vai ser tão triste olhar sozinho Tudo, tudo que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus naquela hora Pra não chorar depois Eu disse adeus naquela hora Eu disse adeus naquela hora Eu disse adeus naquela hora